Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está nosso drone da fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar de Fran Adorno, é gente, da família dela, olha eu tô passada com o vídeo de Fran Adorno que eu vi hoje É gente, eles estavam lá né, nos preparativos do comes e bebes, da ceia de natal, do ano novo, tudo né gente Aí juntou todo mundo, os pais da Fran, Moab, os filhos dele, agregados e muito mais É gente, no meio disso rolou uma conversa meio que querendo, vamos dizer assim, defender o Moab Mas fizeram isso de um modo super errado e perderam até a mão na hora de falar algumas coisas E isso gente, tô dizendo até em respeito aos pais aí do Edmilson, a família mesmo né, do falecido Edmilson Pois é, a Marta estava lá né, fazendo alguma coisa na mesa, a Fran também E começaram a falar né, sobre o Edmilson, que as pessoas não devem fazer comparações né, de uma pessoa e outra Até aí gente, tudo bem, eu concordo, mas houve uma fala bastante pesada do pai da Fran e também da Marta É gente, logo quem né, a Marta que sempre esteve com picuinhas aí com a Fran Agora tá dando uma de cunhada amorosa e a Fran a mesma coisa né A Marta disse bem assim, é gente, o Edmilson já morreu, já foi, não volta mais Tudo bem gente, quem não sabe que os mortos não voltam mais, não é mesmo? Isso é uma verdade triste, mas é uma verdade E contra fatos, não há argumentos E aí veio né, a mãe da Fran falar algumas coisas E o pai da Fran falou a mesma coisa Disse bem alto e em tom assim, meio até agressivo né Falando que agora o momento é outro A Fran está casada novamente E que o Edmilson já morreu, já foi Gente, eu fiquei passada com o jeito que a família da Fran né Trata aí o falecido Edmilson pós-morte, não é? Pois é Mais chocada ainda em saber que uns meses atrás A própria Fran disse que o pai dela não queria frequentar o sítio Porque simplesmente sentia muita falta do Edmilson Que ele estava muito chateado A mãe dela a mesma coisa Que não queriam nem ir no sítio por causa das lembranças Ah gente, faça-me o favor A hipocrisia ali é grande De todos da família da Fran Adorno A hipocrisia muito grande Apenas uma que falou ali né, carinhosamente do falecido Foi a filha da Marta né, ela disse que chorou Porque queria que o Edmilson voltasse E a Fran logo rápida né, e rasteira disse Mas ele não volta mais Bom gente, isso como eu disse É uma verdade que não tem como mudar Né, é uma verdade dolorosa Mas é uma verdade, não é mesmo? Contra fatos, não há argumentos, volto a dizer Mas gente, que sensibilidade que eles não tiveram Ao falar tais coisas no vídeo Afinal de contas, obviamente Alguém da família do Edmilson assiste os vídeos Ou mesmo um vizinho que conhece os pais dele Pode ver, e até contar isso né Aí para os pais do falecido Então olha, eu tô passada de verdade Com a falta de sensibilidade da família da Fran Adorno E não tem esse negócio Ah, eles são da roça, eles falam assim mesmo São curtos e grossos Não gente, educação é no campo ou na cidade Sensibilidade no campo ou na cidade As pessoas precisam de ter um pouco mais de amor E tratar de certos assuntos com um pouco mais de cuidado Mas eu quero saber, é claro, a sua opinião Deixe aqui nos comentários E até o próximo vídeo